Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Qual jogo é hoje, quarta-feira, 28-06, na Globo? A agenda das transmissões do futebol está na Globo nesta quarta-feira. Serão transmitidos pela TV Globo dois jogos da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. Os dois jogos terão início simultâneo às 21 horas e 30 minutos. Flamengo x Alcaz na terça-feira, seis jogos abriram a última rodada da Copa Copa Libertadores 2023. No grupo A, o Flamengo só precisa de um empate para se classificar matematicamente. O rubro negro soma oito pontos, contra cinco do Nublense, com dois gols positivos, contra menos três dos chilenos. 3. Inter precisa vencer para garantir classificação Bolívar e Palmeiras, brigam pelo primeiro lugar do Grupo C, ambos com 12 pontos. Fluminense e River Plate se classificaram com 10 pontos para o Grupo de Corintians. Foi o primeiro brasileiro, falta a Libertadores. Fluminense e River Plate se classificaram com 10 pontos para o Grupo de Corintios. Fluminense e River Plate se classificaram com 10 pontos para o Grupo de Corintios. Fluminense e River Plate se classificaram com 10 pontos para o Grupo de Corintios. Obrigado.